O que temos para hoje, amados, está no Salmos 91, versículo 21. Versículo 14, versículo 15, que diz assim, Bem, amados, este Salmo é um Salmo muito bonito. É um Salmo que muitas vezes é usado como amuleto por algumas pessoas. Um Salmo de proteção. Em determinados momentos, para algumas pessoas, inclusive até ela fica aberta nas suas casas, perto da sua cama, para que possa proteger os maus olhados. Ou seja, é um Salmo em que as pessoas se sentem confiantes, protegidas. Porque ali vai dizer que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. E aí eu poderei dizer que Deus é a minha fortaleza e o meu refúgio, a quem eu confiarei. Olha que bonito, amados. Então, muitas pessoas se apegam. Mas, amados, o nosso texto vai nos trazer um pensamento de que, para que Deus possa ser esse nosso protetor, ser esse nosso refúgio, essa nossa fortaleza, implicaria nós também agir. O que Deus está dizendo aqui no Salmo? Que, pois que, tão encarecidamente me amou. Ou seja, porque a pessoa amou, Deus vai também livrar. Quando ele diz assim, para que eu possa te colocar no alto retiro, ou seja, te proteger, você precisa me conhecer. Poloei no alto retiro porque conheceu o meu nome. Para que Deus possa nos responder e para que ele possa estar conosco na angústia, nos livrar e nos glorificar, nós precisamos invocar o seu nome. Então, aqui o que o Salmo está querendo dizer, amados, é que Deus promete proteger e salvar aqueles que o amam e conhecem o seu nome. Bem, amados, a nossa mensagem hoje é que a fé nos faz descobrir a riqueza do amor de Deus. Ou seja, para que Deus possa agir na minha vida, eu preciso ter fé. É isso que o Salmo está querendo dizer. Eu preciso fazer algo. Eu preciso querer este algo. Então, eu preciso conhecer o nome de Deus. A gente pode, amados, lembrar de Moisés, por exemplo. Que Moisés, ele vivia num contexto em que Israel estava sendo oprimido pelos egípcios. Eles estavam ali como escravos, em que eram forçados a trabalhar. E eles clamavam, eles buscavam, se questionavam, mas ainda não tinham socorro. Quando Deus aparece a Moisés, ele dá uma missão para Moisés, para que ele pudesse tirar o povo do Egito. Mas Deus, ele se apresenta a Moisés e diz o seu nome. Olha, eu sou o eu sou. Eu sou o que sou. E aí, Moisés, ele passa a conhecer a Deus. E através de Moisés, o povo de Israel também conhece a Deus. E o povo passou a ser guiado por Deus, através de Moisés. Porque Moisés conheceu a Deus. Também a gente pode pensar, amados, em Jesus Cristo. Que Jesus Cristo, amados, ele manifestou o nome de Deus aos homens. E ele mesmo era Deus, Emmanuel, Deus conosco, que habitou entre nós, se fez carne e habitou entre nós, dando a sua vida. Mostrando que Deus também nos ama e se doou como cordeiro imolado para ser crucificado por amor a nós. Então, Jesus Cristo, sendo Deus, manifestou às pessoas todo o amor que Deus tem por elas, se doando. Ou seja, amados, então, conhecer o nome de Deus é essencial para que possamos ter a resposta de Deus. Por outro lado, amados, conhecer a Deus significa que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Ele ama todas as pessoas e sempre estão com elas. E aí a gente pode até pensar, mas, então, quer dizer que conhecer a Deus, saber que Deus ama todas as pessoas e que estão com elas, isso não é contraditório ao texto que diz que Deus ama somente aquele, livra somente aqueles que o amam? Então, na realidade, aqui está sendo um falso paradoxo. Aqui, ou seja, não é que Deus está se contradizendo, que a palavra de Deus está se contradizendo, mas implica que conhecer a Deus, o termo conhecer a Deus tem a ver com querer, buscar, usufruir plenamente dos benefícios dados por Deus. Ora, amados, Deus, Pai, ama a todos, Jesus morreu por todos, o Espírito Santo quer consolar a todos, mas, nem todos conhecem o nome de Deus, nem todos buscam estar com Deus. Então, amados, Deus ama a todos, porque Ele amou o mundo de tal maneira, ou Ele amou a todos. Jesus Cristo morreu por todos, que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que lhe crê não pereça mais tenha a vida eterna. Então, Jesus morreu por todos, o Espírito Santo quer consolar a todos, mas, nem todo mundo aceita, nem todo mundo conhece. Vejamos que acabamos de citar que tem pessoas que usam o salmo como um amuleto, mas, nem sequer buscam a Deus, mas, nem sequer amam a Deus. Mas, tudo bem, amados, várias pessoas dizem que amam a Deus, estão nas suas igrejas, nas suas religiões, várias pessoas estão ali buscando, indo para o serviço divino, falando de nós, muitas pessoas, muitas pessoas estão ali, são fiéis, não faltam. Mas, aí, é onde entra, amados, outro ponto. Que Deus livra aqueles que o amam. E aqueles que o amam, tem a ver com aqueles que amam o próximo. Lá, em 1 João, capítulo 4, versículo 20, vai dizer que aquele que diz que ama a Deus, mas aborrece o seu irmão, ele é mentiroso. Porque Deus, ele nunca viu, e o irmão dele, ele está com ele. Então, não adianta a gente estar indo para o serviço divino, fazendo parte dos sacramentos, se a gente não ama o nosso próximo. Se a gente deseja mal o nosso próximo. Meus amados, e esse próximo, não é somente aqueles que estão ao nosso lado, até mesmo aqueles que, por professarmos uma fé diferente, por orientação sexual diferente, porque agimos diferente, andamos diferente, vestimos roupas diferentes, nós o amamos, porque Deus pediu para que nós amássemos todas as pessoas, inclusive o nosso inimigo. Mas esse nosso inimigo, não é porque nós somos inimigos deles, mas porque eles, muitas vezes, nos têm como inimigos. Mas devemos amar a eles. não devemos querer o mal deles. Então, aqueles que amam, estão aptos a perdoarem. E, estando apto a perdoar, meus amados, significa também que está apto a receber o perdão dos pecados. O arrependimento, amados, tem que ser real, sincero, puro. Não por medo. Ah, eu vou me arrepender porque eu, sei lá, na palavra de Deus diz que a gente tem que perdoar para ser perdoado. Não é uma troca, uma troca que tem a ver com com interesses. Não, não, amados. Deus quer que nós nos arrependamos de coração com toda a nossa alma, com toda a nossa alma, para que, assim, possamos estar aptos a participar do perdão dos pecados. Um arrependimento real, amados, não vai depender daquilo que nós praticamos, do tipo de pecado que nós cometemos, mas sim de quanto que nós sofremos por cometer erros, de quanto que nós pensamos, mas, Deus, isso não é agradável a ti. Não porque serei castigado, mas sim porque eu amo a Deus. E amar a Deus, amados, já está dizendo que nós iremos usufruir dos benefícios que Deus tem para nós. Porque é nessa busca, na nossa fé, que nós vamos conhecer a riqueza do amor de Deus. Esta é a nossa mensagem. Reconhecer o amor de Deus, ou, melhor dizendo, conhecer o amor de Deus através da nossa fé. Porque Deus, Ele faz muitas coisas para várias pessoas. Ele perdoa várias pessoas, todas as pessoas, vamos dizer. Mas aqueles que sabem, que conhecem o nome de Deus e que buscam estar ali no arrependimento, estes passam a usufruir verdadeiramente das riquezas que Deus tem por nós. E a primeira delas, meus amados, a gente pode citar que é o perdão dos pecados. Aquele que realmente ama a Deus também ama seu irmão. E está pronto para perdoá-lo. Amém. Amém. Amém.